Olha nos olhos do povo e vai notando que o brilho de nuvem está voltando Diz pra toda nossa gente tão querida pra ficar unida e confiando Nós não podemos viver mais de lamento, pois esse é o momento de mudar Nosso voto faz uma esperança a mais, tá voltando a raiz Chega pra rua de novo e construindo que um batuque lindo tá voltando Diz pra toda mulherada que é de luta ficar firme e forte se juntando Venha com a gente fazer a nossa hora, é agora que o jogo vai virar Nosso voto faz uma esperança a mais, com Marília Raiz Ops 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 Ops